Olá, tudo bem? As dores de cabeça são problemas de saúde comuns. Quem é que já não teve uma dor de cabeça? Mas existe aquela dor de cabeça que deve preocupar quem está sentindo e, obviamente, deve procurar ajuda médica para saber o que está acontecendo. Esta é a conversa de hoje com o neurocirijão, o doutor Ricardo Santos. Doutor Ricardo Santos, tudo bem? Tudo bem, Marcos, tudo bem. E esse é um assunto bastante interessante e que afeta uma grande parte da nossa população. Realmente, quem nunca teve uma dor de cabeça, né? Quais são os principais fatores de dor de cabeça? Então, a principal causa ou a principal tipo de dor de cabeça que nós temos na população é o que nós chamamos de enxaqueca. Qual é a característica principal da enxaqueca? Normalmente, a pessoa que tem crise de enxaqueca, ela relata a dor de um lado específico. Normalmente, vem associado a uma sensação de pulsar, ou seja, é como se estivesse batendo alguma coisa naquele lado e também associado, às vezes. Há fatores como a luz, barulho, atrapalham e pioram a dor de cabeça. Essa é a chamada enxaqueca clássica, que ocorre na maioria das pessoas que têm ou que têm algum tipo de dor de cabeça. Existem outros... Mas deixa eu falar aqui na enxaqueca. Há um motivo? Hoje, existem diversos estudos que tentam analisar a causa da enxaqueca. Existem desde eventuais pequenos nervos que nós temos lá no nosso couro cabeludo que poderiam sofrer uma alteração e essa alteração ser a causadora da dor de cabeça, até causas vasculares, ou seja, relacionadas aí à parede dos vasos, em que há uma alteração na parede dos vasos, causando também esse evento chamado enxaqueca. Mas, veja bem, Marcos, há uma predisposição familiar e genética, ou seja, se você tem, por exemplo, pais enxaquecosos, há uma grande chance dos filhos também apresentarem enxaqueca. Então, provavelmente, há alguma alteração genética que acaba levando ao maior risco da incidência da enxaqueca. Bom, o senhor estava falando, então, da enxaqueca clássica. E agora? É, e agora é o nosso... Quando você fez a introdução da fala, né? Quando a dor de cabeça passa a ser preocupante. Por quê? Mais uma vez, todos nós, muitas vezes, temos alguma dor de cabeça e, às vezes, um analgésico comum resolve. Há pacientes, obviamente, que têm um quadro mais severo e que precisa de um tratamento prolongado. Agora, quando a dor de cabeça, quais são os sinais de aleta? E isso é muito importante e que nós devemos ficar muito atentos. Primeiro, separar uma dor de cabeça que a pessoa já tem habitualmente, daquela dor de cabeça que, de repente, é um evento inédito. Por exemplo, a pessoa tem enxaqueca, trata a sua enxaqueca. Só que, de repente, ela tem uma dor de cabeça de fortíssima intensidade que começa agudamente. Então, essa é uma dor de cabeça que pode estar associado a um sangramento dentro da cabeça, formando um hematoma e esse hematoma ser o responsável, esse evento ser o responsável por um outro tipo de dor de cabeça que aí será investigado. Entre as causas mais comuns, nós identificamos as pessoas que têm aneurisma cerebral ou malformações de vasos e que a ruptura desses vasos causa um extravasamento de sangue e esse sangue irrita a meninge, que é aquela membrana que a gente tem que separa o cérebro, causando, assim, uma forte dor de cabeça. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar, que são essas dores de cabeça de início súbito, agudo. Elas precisam ser investigadas. Nesse caso, é uma investigação imediata? Aí dá o médico imediatamente? Exatamente. A pessoa deve procurar um pronto atendimento, uma unidade básica de saúde e realizar, na maioria das vezes, uma tomografia da cabeça. Por quê? Quando há um sangramento, a tomografia é o principal exame que nós vamos identificar esse sangramento. E aí, depois, os passos seguintes para saber a causa desse sangramento. Mas, sim, dor de cabeça de início súbito e que a pessoa nunca teve aquela dor muito diferente da enxaqueca clássica, ela precisa ser investigada. O senhor disse que, no caso da enxaqueca, eu falo isso porque eu tenho, ela é de um lado da cabeça. E, nesse caso, é uma dor de cabeça, nesse exemplo que o senhor está dando, dessa dor súbita. Ela é em toda a cabeça ou em alguma região da cabeça? Geralmente, ela ocorre, é uma dor de cabeça de forte intensidade que ocorre como se a cabeça fosse, né? Muitas vezes, as pessoas chegam e relatam isso. A minha cabeça vai explodir. Ou seja, porque a dor é bilateral, dos dois lados. A enxaqueca, via de regra, é de um lado só. E ela está associada a esses fatores, né? Há uma sensação de pulsatilidade, às vezes, náusea. Tem pessoa que tem vômitos. Em mulheres, é muito associado também a período menstrual. Luz, barulho, são fatores que a gente sabe que incomodam as pessoas que têm enxaqueca. Bom, então o senhor estava falando de uma... Um sinal de alerta. De dor de cabeça que significa alerta. E outros? Outros. Então, quais são outros fatores que podem sinalizar que aquela dor de cabeça não é uma dor de cabeça, digamos assim, de causa mais simples com o tratamento clínico. Pessoas que, por exemplo, têm uma dor de cabeça e começam a ter uma perda visual. Ou seja, a visão de um lado ou de ambos os olhos começa a ter uma redução progressiva. E aí, muitas vezes, essas pessoas vão ao oftalmologista, realizam um exame, e trocam até de óculos, mas o problema persiste. Então, isso também precisa ser investigado. Por quê? Porque, às vezes, nós estamos falando de tumores que invadem a região onde fica ali o nervo óptico e a pessoa começa a ter uma perda visual associada à dor de cabeça. Então, para ficar bem claro, às vezes, a pessoa tem uma enxaqueca, tem aquela enxaqueca 10, 15 anos lá de longa data e começa a ter uma perda visual. Aí, a perda visual, muitas vezes, é um tumor que está crescendo ali e está ocasionando essa alteração. Mas, às vezes, a pessoa acaba não procurando um médico específico porque acha que aquela perda visual estaria associada ao quadro de enxaqueca. E, na verdade, não está. Ou seja, é um tumor que está ali crescendo e invadindo as estruturas da visão. E isso precisa também ser investigado. Mas, doutor, nesse caso, que é tão tênue, para a gente se separar, o que é que motivaria uma pessoa a se despertar? Bom, essa dor de cabeça pode estar relacionada a outro fator. Por exemplo, se a pessoa está dirigindo, ou dirigindo carro, dirigindo uma moto, e começa a perceber que ela não está mais enxergando direito o que está na nossa lateral. Então, quando a gente está, por exemplo, nós estamos olhando aqui um para o outro, mas nós conseguimos identificar o que está à minha direita, o que está à minha esquerda, pelo menos, que é o que nós chamamos de visão periférica. Quando a pessoa começa a perder essa visão, isso pode significar que está havendo uma compressão nas estruturas relacionadas à visão, e essa compressão precisa ser investigada. E, algumas vezes, a causa é um tumor. Outro exemplo. Agora, passando, saindo da população adulta para a população infantil, a dor de cabeça nas crianças, que também é algo extremamente, muitas vezes, comum. Muita criança que volta da escola reclamando de dor de cabeça, ou que... Enfim, às vezes, os pais acham que, mais uma vez, que aquela criança pode estar com algum problema de acuidade visual. Ou seja, olha, é a lousa, é o que está, senta mais para frente, para trás, isso e aquilo. Num primeiro momento, procura ao pediatra, fazer uma boa avaliação clínica, e, mais uma vez, por exemplo, a criança está sentindo dor de cabeça. Ela não tinha dor de cabeça antes. Ela passa a ter uma dor de cabeça há um, dois ou três meses. E os pais começam a perceber que a criança não está andando de maneira correta. Ela começa, por exemplo, a ter uma falta de equilíbrio. Então, é um outro sinal de alerta. A criança começa a cair, coisa que não acontecia antes. Dor de cabeça e falta de equilíbrio são fatores que podem estar associados a um tumor localizado na região aqui atrás, na região posterior. E esse tumor pode estar comprimindo a via que a gente produz o nosso líquor, que é um líquido que a gente tem no nosso cérebro, causando um outro problema. Então, essas alterações precisam ser o quanto antes percebido. E nada melhor do que os próprios pais para que observem isso. Ou seja, a criança tem uma marcha normal, anda completamente normal e, de repente, começa a cair, começa a não andar em linha reta, ela começa a pender para o lado direito ou para o lado esquerdo e reclamando de dor de cabeça. Ou ela acorda, por exemplo, 5 na madrugada com vômito e dor de cabeça. Esses são sinais de que, durante a noite, há um aumento da pressão lá dentro da nossa cabeça que pode estar relacionada a um tumor cerebral. Nesse caso em particular, doutor Ricardo, existe uma faixa etária? Quando o senhor fala criança, a gente está estendendo isso para qual faixa etária? É, vamos colocar assim, abaixo de 2 anos, são o que nós chamamos de lactentes. Obviamente, são crianças que, muitas vezes, esse diagnóstico é mais difícil, porque é uma criança que está numa fase da evolução, que ela já habitualmente tem quedas, isso é comum. O que é mais importante é os pais observarem a dor de cabeça. O que não é comum nessa faixa etária é dor de cabeça. Então, se a criança começar a reclamar, colocar a mão na cabeça, chorar, ficar irritada, ter episódios de náusea, de vômito, acordar à noite com irritabilidade, são sinais de alerta que precisam ser investigados. Acima de 2 anos, a criança já tem, já, ela já se equilibra melhor, a criança já tem um padrão diferente. Então, aí, nesses casos, acima de 2 anos, quando a forma de andar, a criança, por exemplo, mais uma vez, um tumor associado à perda visual na criança, quando a criança começa a não enxergar direito os objetos, a ter dificuldade, precisa ser investigado também. Bom, o senhor falou aqui já de 2 ou 3 casos que devem levar a preocupação a quem tem. Que mais exemplos o senhor pode dar de pessoas que têm dor de cabeça súbita ou com uma rotina já há algum tempo, que não sejam enxaqueca? É, a gente tem que lembrar, por exemplo, as causas, os sinais de alerta dos acidentes vasculares cerebrais, chamado derrame cerebral. Então, quais são esses sinais de alerta? A alteração da fala, a gente tem um padrão de fala. Se a pessoa começa a falar de uma forma muito diferente, perder o sentido das frases ou não entender, isso é um sinal de alerta, principalmente se acontece subitamente. Outro sinal de alerta é, mais uma vez, a dor de cabeça. Às vezes tem o derrame cerebral em que há o extravasamento de sangue e a dor de cabeça, ela vem por conta desse sangramento. Um outro sinal de alerta importante é a fraqueza, que geralmente é de um lado do corpo, que pode acontecer nos braços ou nos braços e nas pernas, de um lado, do lado direito ou do lado esquerdo. Lembrando que, se a pessoa tiver um derrame, um AVC do lado direito, ela vai ter um problema do lado esquerdo e vice-versa. Então, esses sinais, quando nós observarmos uma pessoa que começa a ter um quadro de, por exemplo, alteração da fala, confusão mental, a pessoa começa a errar nomes, a errar, não saber onde ela está, perder, não sabe o dia da semana, de forma aguda, ou com uma paralisia, ou com uma fraqueza. A pessoa vai pegar um copo, ela tem dificuldade de pegar o copo. Isso precisa ser imediatamente, essa pessoa tem que ir buscar ajuda médica, porque pode ser um início de um quadro de obstrução, de um vaso lá que nós temos na nossa cabeça, e que pode levar para um quadro de sequela irreversível, que aí seria a concretização de um acidente vascular cerebral. Então, quanto antes esses sinais forem identificados, mais chance aquela pessoa tem de reverter o quadro. Nós temos, talvez a terminologia seja incorreta, mas é a que surge aqui, nós temos mini AVCs que não me fazem ir ao médico, mas eu tive, e isso pode ser agravado com o tempo? Pode, é uma ótima pergunta, Marcos. O termo médico que a gente refere são os acidentes isquêmicos transitórios, e que algumas pessoas podem ter eventos rápidos, transitórios, como por exemplo, uma perda visual transitória. O indivíduo acorda com uma dificuldade para enxergar, e logo depois ele recupera. Ou, mais uma vez, ele tem uma perda momentânea da força muscular de um lado do corpo e volta. Ou afala, mesma coisa. Esses são eventos que podem iniciar um quadro realmente de um AVC, de um derrame cerebral, que nós chamamos de acidente isquêmico transitório. E precisa também ser investigado. Por quê? Pode ser, por exemplo, o indivíduo ter uma arritmia cardíaca, ter um problema cardíaco, e aí ele tem uma formação de um pequeno trombo. Esse trombo pode se deslocar, entupir momentaneamente um vaso. E aí o próprio fluxo acaba reestabelecendo a circulação. Mas isso, repetindo uma vez, sem investigação, pode evoluir para entupir de vez o vaso e passar a ter um assistente vascular, o derrame propriamente dito. Doutor Ricardo, o que mais o senhor pode contar aqui para a gente sobre dores de cabeça que a pessoa precisa imediatamente buscar ajuda? Um outro tipo de dor que a gente vale a pena também esclarecer são as dores relacionadas ao nervo trigêmeo, que nós chamamos de trigeminalgia. Há pouco tempo agora, houve a circulação até na imprensa de uma moça em Minas que estava sofrendo com dores muito fortes de um lado da face. Então lembrar que dor que pega geralmente uma parte do rosto associado principalmente a alterações, por exemplo, muitas vezes o fato de tocar aqui perto do canto da boca ou quando, no caso do homem, vai fazer a barba ou escovar o dente ou às vezes mastigar algum alimento tocando na mucosa por dentro da boca é um fator que a gente chama de zona gatilho. Aquele ponto, de repente, vem uma dor muito forte e que pega geralmente um lado do rosto. A causa, na grande maioria das vezes, é um nervo que nós temos chamado nervo trigêmeo, que sai lá de dentro da cabeça e vem aqui para a face. E esse nervo acaba... é como se fosse um fio de eletricidade em que esse fio acaba perdendo a capa. Então ele fica mais suscetível a dar choque. Então é isso que acontece no nervo. E aí há um tratamento, muitas vezes um tratamento clínico e eventualmente até um tratamento cirúrgico para essa entidade. Mas a trigeminalgia, a dor trigeminal, é um tipo diferente de dor de cabeça e que às vezes o paciente fica extremamente incapacitado porque ele tem várias crises ao dia e muitas vezes até não consegue comer, não consegue nem mastigar do lado da dor. Então isso também precisa ser investigado e tratado adequadamente. Bom, se nesse caso existe o tratamento clínico e o não clínico, que seria a cirurgia. Isso. Sendo cirúrgico, o que se faz? Interrompe o nervo? Nós temos basicamente duas formas de tratar cirurgicamente. Uma delas, normalmente nós fazemos em pessoas com mais idade, que tem eventualmente algum outro problema de saúde, é o que nós chamamos de bloqueio. Ou seja, nós introduzimos através de uma anestesia, a gente introduz uma agulha que vai até a saída do nervo e aí nós temos duas modalidades. Uma, nós introduzimos um pequeno balão, injetamos, esse balão vai aumentar de tamanho e vai comprimir o nervo. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma anestesia. Como se nós, quando nós vamos ao dentista, e que o dentista faz uma anestesia, aí o indivíduo vai ter uma anestesia e que vai amenizar muito a dor. Esse é um procedimento que ele não é curativo, mas ele resolve na maioria dos pacientes. Nós temos pacientes que nós fazemos esse bloqueio e que ficam sem dor por um, dois, três anos e às vezes quando a dor volta, ela volta numa menor intensidade. E o outro tratamento, esse sim, geralmente está relacionado à causa da dor trigeminal, que isso é importante, sempre precisa ir em investigação, através de um exame radiológico, porque nós temos que identificar se existe alguma lesão, algum tumor ou algum vaso que está batendo no nervo lá dentro da nossa cabeça e causando esse quadro de dor. Se isso for confirmado através de exames, aí o tratamento muda, Marcos. Aí geralmente a gente faz uma cirurgia para identificar o nervo lá na região, lá dentro da cabeça e separar. Por exemplo, se for um vaso que está batendo no nervo, a gente separa o vaso do nervo. Se for um tumor, a gente trata o tumor. Então aí você precisa ver qual é a causa, mas aí o tratamento é um pouco mais... Ele é um pouco diferente. Aí sim é uma cirurgia que você abre e vai ter que identificar direitinho ali o local. Doutor Ricardo, o senhor é um especialista no assunto. A população, a maior parte, primeiro, procura um clínico ou vai na unidade básica de saúde, também atendida por um clínico, reclamando de dor de cabeça, dor de cabeça, e conta vários detalhes dessa dor de cabeça. A pergunta é, todos estão preparados para identificar isso? É, infelizmente não, Marcos. O que a gente vê é que, às vezes, até pelo próprio sistema que a gente tem, o paciente vai no médico hoje e aí ele não vai retornar naquele mesmo médico. Se a gente considerar que boa parte da população ela depende do sistema único de saúde. Então, há uma mudança muito grande. Não necessariamente o indivíduo que está trabalhando hoje, ele está amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Então, aquele paciente, às vezes, corre um risco de ficar migrando. Vai num lugar, ele é atendido por uma pessoa, passa um remédio. Aí aquele remédio, às vezes, resolve de forma transitória. Ele volta uma semana depois, dez dias depois, outra pessoa. Então, o mais importante é o indivíduo perceber que aquilo não é normal e insistir realmente para que seja investigada uma dor de cabeça. Agora, mais uma vez, qualquer sinal de alerta, alteração da visão, alteração da fala, uma crise, uma epilepsia, uma crise convulsiva, um outro fator também que pode estar associado a um tumor cerebral, uma dor de cabeça aguda ou uma dor de cabeça na face são sinais que precisam de uma investigação. E nas crianças, irritabilidade, dor de cabeça, náusea, vômito, alteração da marcha são sinais de alerta. Então, eu sei que muitas vezes não é fácil, nem tanto o clínico adulto como o pediatra, numa primeira consulta, nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico. Mas, seguramente, a insistência precisa ser devidamente investigada com algum exame radiológico. Bom, depois desse resumo que o senhor fez, o HC Cast fica por aqui. Dr. Ricardo de Oliveira Santos, muito obrigado pela sua participação. Nunca entendi tanto dor de cabeça como agora. Que bom, Marcos. É um sinal de que a gente espera passar uma mensagem para as pessoas e ficarem atentos, né? Os pais, em relação às crianças, aquelas pessoas que acordam e vão, por exemplo, atender o seu avô, o pai, e percebe que tem alguma coisa errada. Então, não hesitem, leve até um pronto atendimento, passe para uma avaliação, e se for o caso, realizem uma tomografia para investigar alguma possível causa daquela dor de cabeça. Muito bem. Obrigado ao Dr. Ricardo. O HC Cast fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.